O ditado é popular, mas tem uma sabedoria divina, fazer o bem sem saber a quem. Essa é a proposta de um evento beneficente que será realizado em Varginha somente na próxima semana e que o Jornal Cidade divulga com antecedência para contribuir com essa causa. Ajudar duas crianças que precisam de recursos para cuidar da saúde. Uma noite que promete muita gagalhada, mas que está sendo feita para promover uma boa ação. Esse é o objetivo do Show Brega, que acontece no próximo sábado, dia 27 de agosto, no Clube de Varginha. Mas quem vai falar para a gente sobre essa iniciativa é o Alfredo Toledo, que é um dos organizadores desse evento. Então, Alfredo, explica para a gente por que vocês decidiram fazer esse show em prol de uma boa causa, né? Claro. Surgiu uma notícia que uma mãe que tinha duas crianças, com uma doença rara, né? E que ela estava precisando muito de ajuda. Aí, fomos na casa dela, né? Conhecemos os filhos dela e realmente sensibilizamos, né? E o nosso chefe, o Elias, deu uma função para a gente tentar ajudar, criar algo para ajudar essa mãe. Aí eu falei, o que eu poderia fazer? Como eu tenho um grupo de teatro em Pouso Alegre, que além de personal, também sou ator, eu conversei também com a minha prima Ivanise, né? Que é amiga do meu diretor, a dar esse apoio. E fomos falar com o Lúcio, o Lúcio Marques, né? Que ele que administra o grupo. E além de ter o grupo de teatro, tem um grupo de show Brega também, que esse ano vão fazer a sétima apresentação. E ele resolveu nos ajudar. Pronto, temos o show Brega para concretizar. Aí depois foi, e agora? E o local? Aí eu conversei com o Elias, né? Como o Elias trabalhou lá no clube de Varginha, conhece o proprietário de lá, conversou com ele e ele cedeu o espaço. Então, esse evento, cada um está contribuindo, né? Isso que é o legal. Então, a solidariedade já começou, né? E é uma diversão garantida, assim, para toda a família. É um show Brega, é show mesmo, é tudo ao vivo, né? Tem caloros, pega alguém do público para cantar também, tem brinde. É muito divertido, vale muito a pena. Vamos falar um pouco sobre esse menino que vai ser ajudado. Ele é de uma família carente aqui de Varginha, né? E a mãe não tinha os recursos para levar ele para o tratamento em um outro estado, não é isso? Isso. São dois irmãos, né? É o Fábio, de oito anos, e o Nicolas, que quando eu fui na casa dele tinha um ano e quatro meses. Agora deve estar um ano e seis meses. Os dois estão com a doença, né? Só que o Fábio, ele está com a doença, assim, mais grave, mais avançada, né? E como que o Nicolas descobriu que também está através do irmão, né? Que foi feito o exame nos dois, então o Nicolas ainda tem tratamento. E esse tratamento vai ser feito lá em Curitiba. Então, crendo ou não, a mãe tem gasto. Graças a Deus, a mãe está recebendo ajuda, ganhando cesta básica, né? Apoio de todo mundo. Mas o que falta mesmo, né? Na verdade, para todo mundo, principalmente para ela, é dinheiro. Ela não está trabalhando para tomar conta dos filhos, né? Então, assim, a gente resolveu fazer esse show e todo o dinheiro arrecadado durante o evento vai ser destinado para a Mara, para a mãe das duas crianças, do Fábio e do Nicolas. E quem está assistindo a gente agora e quer ajudar, como que ela faz para comprar esse ingresso? Quanto que ele custa? Como que isso funciona? Olha, a gente está vendendo o ingresso R$ 20,00, né? É um preço, assim, super justo e com uma boa causa, né? Além dos ingressos, tem mesa também com quatro lugares, no valor de R$ 160,00, né? Vai ter quatro cervejas, quatro refrigerantes, quatro águas e a pessoa vai ficar sentada e vai ser servida na mesa, né? Ela não vai ter que enfrentar fila nem nada. Comodidade, vamos dizer assim. E a diversão é garantida, com toda certeza. Ah, demais, demais. Nossa, é diversão, assim, quando o show acabar, fala, não, vão querer bis, tenho certeza. Mas também, se a pessoa quiser bis, né? Aproveitando uma brecha, em outubro vai ter o show Brega em Pouso Alegre, mas é in concert, né? Quando tem o in concert, sempre vem algum famoso, né? Que fez sucesso lá atrás. Como ano passado a gente recebeu a Perla e esse ano vai ter a Vanusa, né? Então, assim, quem assistiu, conhece o grupo de teatro experimental de Pouso Alegre, sabe que é garantido, que é diversão na certa, é com humor, é com alegria e é uma causa justa, gente. Então, por favor, quem tiver nada pra fazer dia 27, adquira o ingresso. Tem aqui na Academia Total Fitness, tem no Pet Shop o Companheiro, tem na loja Vila de France, tanto no shopping quanto no centro. E na Central Nutri Esportes, né? Os suplementos. Então, assim, a gente espalhou os pontos de venda e vamos nessa, né? Vamos ajudar quem precisa, vamos ajudar o Fábio e o Nícolas. Alfredo, muito obrigado, então, pela entrevista. E claro, você não pode perder, além da diversão ser totalmente garantida, você vai estar fazendo também uma boa causa. Lembrando que o show Brega acontece no Clube de Varginha, no próximo sábado, dia 27 de agosto, a partir das 8 da noite. O Alfredo, como bem disse, falou em todos os locais de venda dos ingressos. Agnaldo Montesco para o Jornal Cidade. E quem quiser contribuir pode entrar em contato com os organizadores do evento pelo telefone 3222-6778.